Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai criar tarefas, tasks no Gradon para fazer o que a gente fez no vídeo passado, que foi filtrar que tipo de teste a gente quer usar das tags do Cucumber que a gente criou, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar o que a gente tem feito, tá bom? Então, no vídeo passado a gente criou uma tag, acho que foi aqui em animal, não, foi em sanity, está vendo aqui em loja, chamou de sanidade, tá? Então, eu tenho uma task aqui, sanidade, que eu tenho, eu vou chamar ela de sanity para facilitar, né? Já que está a maioria das coisas em inglês. Então essa task é a do novo teste de sanidade. E agora, como é que a gente pode criar uma tarefa para ela, né? Então eu vou postar no vídeo, eu vou postar o link do vídeo anterior que a gente criou isso e como foi que a gente fez isso, a gente criou com variável de ambiente. A gente criou com variável de ambiente. E agora a gente vai conseguir fazer isso com, sem variável de ambiente, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então eu estou aqui com, não é sem variável de ambiente, é sem fazer na mão, colocando os, criando a tarefa no build Gradle aqui, tá bom? Então a gente tem isso aqui que é o Docker Compose que a gente fez também, tá? Eu vou postar o vídeo também do Docker Compose para que você possa saber o que isso quer dizer. Eu vou explicar rapidamente. Mas o Docker Compose é basicamente o que? É a minha dependência aqui da aplicação. Então tudo que eu fizer com o teste, ele vai subir minha aplicação. Ele vai garantir que ele vai subir minha aplicação. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma task, né? Para a gente fazer o que a gente fez no vídeo anterior. Que é o seguinte, eu vou criar task. Esse aqui é código Groove, né? Então eu tenho habilidade de tudo que eu posso fazer com Groove. Eu vou chamar de sanity test, beleza? E eu vou dizer que o tipo dessa task é test. Então só o fato de eu dizer que é test, ele automaticamente já vai usar isso aqui e qualquer outra configuração de teste, tá bom? E aqui eu vou dizer o quê? Que a gente vai usar uma variável de ambiente. Então aqui é environment. E aí eu digo qual é o tipo de variável de ambiente que eu estou usando. Tá? Então do que a gente aprendeu que o Cucumber tem, eu tenho como filtrar minhas tags. Então é Cucumber filter tags. Certo? E aqui eu vou dizer que é o sanity. Beleza? Então aqui eu estou dizendo que quando rodar essa task, ele vai criar uma variável de ambiente chamada... Essa variável de ambiente é do Unix. É a mesma coisa de eu vir aqui no Unix e fazer export Cucumber filter tags sanity, por exemplo. Tá? Então é a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Beleza? E agora eu posso executar essa tarefa aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui, né? Porque a gente já está com a aplicação em pé. Então eu vou fazer clean test. Você vai ver que ele executou open app build. Não, não é isso não? É o do... E o Cucumber, ele executou tudo aqui, tá? Você vai ver que tem tudo aqui executado. 18 cenários. Não é isso. Porque eu usei a tarefa de teste. Eu quero usar a tarefa de sanity test. Então eu vou vir aqui. E eu vou colocar agora sanity test. E ele executou três cenários. Tá? Eu tenho um cenário de sanidade da loja. Eu tenho esse outro de sanidade. E eu tenho esse do usuário, que também é sanidade. Eu criei três de sanidade. Tá bom? Então ele já executou isso numa task gradle por si só. Então, aí... Será que faz sentido eu ter uma variável de ambiente? Eu estou... Olha só. Eu estou no Java, no Groove, no meu projeto. Criando a variável de ambiente no Unix. Para ser usado no Java. Eu estou... Eu estou aqui no meio. Estou indo para trás. Para depois ir para frente. Será que não tem uma forma de eu criar algo direto do Java. Que vai ser usado no Java. Eu não tenho que criar esse vai e volta? Tem sim. Variável de ambiente faz mais sentido. Quando a gente estiver configurando o nosso CI. Quando a gente estiver configurando o nosso CircleCI. Aí faz sentido. Porque aí o Circle vai criar uma variável de ambiente na máquina. E aí quando rodar a aplicação. A aplicação vai usar essa variável de ambiente. Isso faz muito sentido. Se a gente quer somente ter uma tarefa que vai ser executada no meu teste. E dependendo se vai vindo o CI ou não. E dependendo se vai vindo o CI ou não. Se não vai vindo o CI. Eu posso criar propriedades do sistema no Java. Que é o System Properties. Que é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou chamar agora de regressão. A gente criou o teste de sanidade. E a gente criou agora o nosso teste. Vai criar agora a regressão. Que é todo o resto. Então eu vou chamar de RegressionTest. Beleza? Também ele é do tipo test. Beleza? E agora eu vou chamar System Properties. Beleza? E aqui da mesma forma eu vou passar dois parâmetros. Só que agora eu vou usar os parâmetros da definição do Cucumber. Aqui eu coloquei Cucumber. Underline. Sublinhado. Filter. Sublinhado. Tags. Tudo em caixa alta. Porque isso é a variável do Unix. Mas agora eu vou usar a variável do próprio Cucumber. De propriedade do sistema. Que é com ponto. Cucumber. Cucumber.filter.tags. E aqui eu vou definir o que é que eu quero. E vamos lá. A gente definiu aqui no CucumberRun. Que as tags que seriam executadas. E é isso que a gente está sobrescrevendo. Tudo que não for whip. Que é o que? O que não estiver em progresso. Que é o work in progress sendo desenvolvido. E o que não está em quarentena. O que não está com problema. E eu não quero deletar o teste. Eu quero simplesmente ignorar ele no meu CI. E aí eu quero executar todos os meus testes. Para ser minha regressão. Menos os testes em whip. Menos os testes em quarentena. Menos os testes de sanidade. Então todos os meus testes tirando esses três. É minha regressão. Então é isso que eu vou dizer. Que a gente vai fazer algo parecido com isso. Eu vou copiar aqui. Então entra aqui. Not whip. Não whip. Não quarentena. E aqui eu vou colocar em não sanity. Então ele vai executar tudo que não tiver nada disso. Beleza? E a gente vai executar isso. Só que para isso eu vou colocar. Esse aqui por exemplo. Eu vou chamar que é. Quarentena. E o outro do pet. Que é tão grande quanto. Eu vou chamar de whip. Então nem pet. Nem animal deveriam ser rodados. Nem o que está com sanidade. Tá bom? Então a gente vai. Rerrodar a nossa aplicação aqui. Só que agora vai ser. Regression. Test. Eu chamei de que? Eu chamei de. Regress. Eu errei aqui. Regression. Agora. Regression. Test. Eu vou executar aqui. Ele só executou um teste. Que foi um teste do usuário. Que é o que está em sanidade em português. Então aqui ele não executou. Porque está tudo em quarentena. Aqui é de sanidade. Aqui tudo em whip. Aqui sanidade. Usuário sanidade. Só tinha esse teste aqui. E se eu colocar sanity. Agora ele não vai executar. Não vai ter nenhum teste inexecutado. Ups. Beleza? Só que agora vamos. Vamos. Remover o quarentena. Porque isso não é quarentena. Loja. Eu deixo que é sanidade. O pet. É o whip. Eu tiro. Foi só para teste. Esse é sanidade. Esse é sanidade. E esse é sanidade. Ótimo. Então. Quando eu executo. Eu tenho agora. O teste de animal. E o teste. De pet. Todo o resto. Não deve ser executado. Porque. Loja. Tem um teste de sanidade. A outra loja. Que é em inglês. Tem um teste de sanidade. E o usuário. Também tem um teste de sanidade. E. Teste de sanidade. Tá bom? É. Então. Basicamente. A gente já criou uma tag. Duas tags. Que agora eu consigo. Né. Dizer. Eu vou rodar. Quando executar essa tarefa. Eu vou executar. O teste de sanidade. E quando executar essa. Eu vou executar. Esse tipo de teste aqui. Né. Que é a minha regração. É tudo menos. Esses aqui. É. Lembrando que. Eu só fiz assim. Para lhe mostrar. O que é que a gente vai usar. Mais para frente. São duas formas. De você sobrescrever. O que está. No QCumver Runner. Porque se você usar. Outras formas. Que tem disponível. O QCumver Runner. Tem. Precedência. Vai ter prioridade. Mas dessa forma. Que a gente fez. Não. Ele. Isso aqui. Substitui o QCumver Runner. Bom. Então. Outra coisa. Que a gente vai fazer. É o seguinte. O que eu quero mostrar. Deixa eu derrubar. Minha aplicação. Eu tenho que. Fazer um Docker. Stop. PetStore. E eu tenho que. Fazer um Docker. Rm. PetStore. Beleza. Eu parei. E deletei a aplicação. E eu vou tirar isso aqui agora. Beleza. O que essa tarefa. Está dizendo aqui. É. Que. Eu. Como eu expliquei. Eu quero rodar. Minha aplicação. Junto com o teste. Eu quero que ele suba. Desculpa. Eu quero. Exatamente. Eu quero que ele suba a aplicação. Antes de executar o teste. Aqui eu estou dizendo. Que é na tarefa teste. Mas. Eu tenho tarefa sun. Tarefa aqui. Eu posso chegar aqui. E criar. Uma para sun. E outra para regression. Agora. Quando eu executo. Meu teste. De sun. Ele está subindo a aplicação. E ele vai subir a aplicação. Ele vai esperar a aplicação. Ele vai rodar o teste. E depois vai derrubar a aplicação. Beleza. Ele demorou 13 segundos. Se eu faço regression. E ele deletou a aplicação. Ele removeu. Está vendo. Se eu faço regression. Ele vai agora. Subir a aplicação. Vai derrubar. Vai rodar os testes. E vai derrubar a aplicação. 12. 12. 13 segundos. Certo? Então. Se eu quero rodar isso local. Essas tarefas locais. Se eu quiser rodar alguma coisa local. Não faz muito sentido. Eu. Estar o tempo todo. Dependendo dessa minha aplicação. Dependendo de subir os testes. E derrubar os testes. Se eu for rodar com o Cucumber Runner. E aqui que está definido como teste. O Cucumber Runner. Vai subir a aplicação. Também. Vai derrubar a aplicação. E você vai ter que esperar os tantos segundos também. Então é um processo demorado. Que você não precisa fazer. É importante ter. Porque por exemplo. Uma pessoa nova na equipe. Para ela rodar um teste. Basta ela rodar um comando. E ele vai rodar o teste. E isso é maravilhoso. Ela não tem que se preocupar com nada. Simplesmente funcionou. Então é importante. Mas para você desenvolver local. Você não quer demorar. 10 segundos a mais. Simplesmente porque ele está subindo. Derrubando a aplicação. Então faz muito mais sentido. Você ter uma tarefa. Que você. Não precisa depender. Disso especificamente. Então. O que faz sentido. É a gente rodar a aplicação na mão. Quando eu estou desenvolvendo local. Subir ela na mão. Na verdade não era nem esse o comando que eu queria. A gente já aprendeu. Eu esqueci. Vamos fazer o estoque. E vamos fazer o RM. A gente já tem o Docker Compose. Que é Docker Compose App-D. Ótimo. Eu já tenho a loja aqui funcionando. Beleza. E aí o que é que eu faço. Eu. Eu mexo um pouco na minha tarefa. Tá. Então. Isso aqui vai ser rodado no CI. Isso aqui vai ser rodado no CI. Então. Eu não preciso disso aqui. Porque no CI a gente vai usar uma outra estratégia. Aqui. Eu vou criar uma outra estratégia. Task. Tá. Eu vou chamar de Task. API Test. Que é do tipo. Test. E aqui é só uma tarefa que só é do tipo teste. Então eu dupliquei o tipo teste. Já que ela não está fazendo nada. E aqui eu vou dizer que API Test. Precisa do Docker Compose. Por quê? Porque quando for executar aqui o meu Cucumber Runner. Ele não ó. Ele não subiu a aplicação. Ele já espera que a aplicação já esteja lá. Já executou o teste. Quando eu venho aqui e eu faço o teste. Ele também não vai subir a aplicação. Ele vai executar de cara. Então. Vamos ver quanto tempo demorou. Quatro segundos. Ou demorou doze, treze segundos. Então a gente está falando de oito segundos a menos. Mas Rafael. Oito segundos é muito? Imagina que você vai executar esse teste. Dezenas de vezes por dia. Então dezenas de vezes. Vezes oito segundos. É muito. Se você agora calcula isso. Pela semana. Pelo mês. É muito tempo que você está esperando. É simplesmente porque você. Tem essa aplicação subindo e descendo. Quando você não precisa. Agora. O interessante é que agora a gente tem. Tem essa outra aqui. Por que eu coloquei essa outra aqui? Para fazer essa dependência com o Docker Compose. Então se eu faço um Docker Compose. Down. Ele vai derrubar e apagar a aplicação. E agora quando eu faço o Gradle Test. Gradle API Test. Gradle API Test. Ele vai subir o Docker Compose. Ele vai subir a aplicação. Vai esperar. E agora eu tenho duas atividades. Essa. Você acabou de chegar num. Tá. Ligou o computador. Baixou as atividades do Git. Você ainda vai ler seu e-mail. Baixou a atualização do Git. Do GitHub. Você ainda vai ler seu e-mail. Você vai fazer um café. Você vai se preparar para o seu dia. Ou é uma pessoa nova. Você executa essa tarefa. Você não tem que se preocupar em mais nada. Fora executar ela. E você. Quando voltar do que você foi fazer. Você já tem tudo. O resultado ali. Enquanto que a outra. É se você quer ver como é que aquilo vai ser executado no CI. Mas você já está com a aplicação rodando. E aí você não quer causar um conflito. Então agora a gente tem. Algumas. Tarefas. Que vai permitir. A gente ter um pouco mais de flexibilidade. Para. Para executar nossos testes. E isso vai ser muito importante. Quando a gente estiver executando. No CI. No Circle CI. Ou qualquer outro CI. Não importa. Não sei se você pensar que um CI. É uma máquina Unix. Qualquer. Está executando uma máquina Unix. Qualquer. Por trás. Não importa se é Jenkins. Travis. GitHub Actions. Circle CI. O processo é o mesmo. Você vai ter que. Executar. Essas. Tarefas aqui. Que a gente está criando. Em algum canto deles. Não importa. Onde. Você. Claro que importa onde. Mas tipo. Para o que a gente. Está fazendo. Não importa. Qual é delas. Eu consigo. Entre. Entre. Essas. Todas. Essas. Ferramentas. De. Integração. Contínua. Eu consigo achar. Onde é que eu tenho que colocar a minha tarefa. E eu coloco ali. Minha tarefa. E acabou. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu. Se inscreve. Marca o sininho. Para receber notificações dos próximos vídeos. E. Se você gostou do vídeo. Dá o legal. E é bem importante que você dê o legal. Porque é assim. Que o canal pode continuar crescendo. Tá bom? Muito obrigado. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto